Música A assessoria técnica legislativa é um setor englobado na administração da Câmara de Vereadores. É um órgão de apoio que assessora principalmente nas áreas orçamentárias e financeiras, mas também passa por áreas como a patrimonial, a contábil, a econômica e a previdenciária. Ou seja, boa parte dos projetos que tramitam na casa passam pela assessoria técnica. Música A maioria dos projetos tem alguma dessas áreas, ou alguma dessas matérias, que são, por exemplo, muitos dos projetos que tratam, ou que implantam algo que tem a despesa, nós nos manifestamos. Ah, também tem muitos projetos que nós analisamos o impacto orçamentário e financeiro. Música Para este trabalho, o setor conta com dois servidores, um da área contábil e outro da área administrativa. A assessoria técnica legislativa também orienta os gabinetes parlamentares, a mesa diretora, as divisões, as diretorias e as comissões. Além disso, também vem buscando qualificar os servidores da casa, principalmente os assessores parlamentares. Já vem de um tempo em que nós somos um setor que procura passar um pouco do conhecimento que nós temos. Por exemplo, nós temos todos os anos efetuados treinamentos ministrados por nós. Podemos citar o treinamento sobre a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o orçamento, a questão orçamentária, todos os anos nós ministramos treinamentos. A quem? Geralmente, nosso público-alvo são os assessores parlamentares, mas já o fizemos no passado para turmas, tipo um público distinto do nosso aqui, que é, conselhos, né, conselhos municipais, né. Então, cada ano surge uma demanda e nós procuramos, assim, digamos assim, ao atingir um objetivo, né, fazer com que nós apresentemos um trabalho, né, além do que nos cabe aqui, que são os pareceres e estudos. Ao final de todos os anos, a assessoria técnica também presta contas dos trabalhos realizados e encaminha sugestões para a administração da casa. Legenda Adriana Zanotto